e vamos com os anos para dar uma pelada cara vamos apelar com os anos pegar logo diamante aí do diamante a gente começa a fazer uns títulos legais porque essa platina para mim tá loucura tá ligado e vamos lá simbora e a platina o que já se falou e eu não ouvi eu tô vamos pegar logo lá direita aqui eu tô platina preferi quem os heróis dele platina 4 cara a gente tem vídeo de ângulo com um gra que vai eu vou brincar pelo outro lado galera vou pegar esse grupo logo parece do logo eu quero brincar logo esses linds cara vai ai que delete a cara bora 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 do cheiro meu filho cara tô sentindo que vai dar merda que ninguém foi lá no na jungle então eles podem estar pegando lá já avisei que vai dar merda aí é isso aí foi excelente hein o ione seu lado assim pela emine avançou só um pouquinho né filho é só um pouquinho pega logo aqui o cara tá assim não pegou red ainda não eles não quer dizer o glu ali eu vou tentar roubar cara quem é o jungle deles é bf vamos lá E aí um ladrão e aí Cadê a BF, cara? Vou tomar um instante aqui, tô lastrado. Alguém está aqui, velho. Alguém está aqui, aproveita aí pra esse BF caiu, velho. Adianta aí a parada, velho. Alguém está aqui, velho. Deve que o lado já era, tá lindo, tá lindo. Vou pegar o outro lado lá. Pronto, deixa eu pegar meu blue então. Alguém é ruim? Acho que não, cara. Isso só é esquecido, tá ligado? Agora o jogo em si, ele é divertido, velho. Só fizeram uma cagada que tornou o jogo ruim no 5x5. 5x5 do Vengory é ruim. Isso eu mesmo falo. Não é nem questão de diga. É realmente ruim, velho. 5x5 do VG é uma bosta. O 3x3 sempre funcionou, mas 3x3 é raiz. Esse 3x3 contra ele, que é um jogo que está matando 3x3 ali, na verdade. Acho que eles estão pegando o Dragon, velho. O Vengory por ali... Não, não tá, não. Deu ruim demais, velho. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu ruim não. Uma assistência aí, tá show. Quero pegar o Blue da BF, mas estou sem... Estou sem Smythe ainda, velho. Não vejo se eu consigo lá pegar, velho. Guarda a primeira skill pra fugir. Opa, fugir. É isso mesmo que eu vou fazer. Ui, 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 puxão, 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 puxão. Já... Aqui não ficou pra mim, mas não, sem problema. Eu quero pegar um Dragon, velho. Dá agora, hein. Finalizei com o Ultimate, tá show. Pronto, vamos lá em cima agora. Vou botar pros Farms. Pulou no Passarinho. Foi, pulou no Passarinho. Diga aí, velho. E aí, velho, que viagem, que bicho, velho. Vamos pegar lá em cima logo. Cuidado no Passarinho. Vitória. O que aconteceu? E olha no Top 10. Top 10 dele? O que aconteceu? Vamos lutar por um melhor futuro. Perdeu a torre lá o cara sozinho, velho. Bom, pra descontar, tentar levar essa torre aqui em cima, velho. Por favor, ajude. Tô aqui, velho. Deixa ela vir. Ela veio. E morreu. Agora é só levar a torre pra descontar. Descontar não, porque eles nem levaram, velho. Obrigado. De nada. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ei, não, não, não. Recorro, Mago. Só tá BF. Só tá BF. Ih, rapaz. Ela me respeitou. Me respeitou. Perdeu o pulo aqui agora. Mata-se a Leite, velho. Ele vai dar vacilo aqui. Ele vai ter que subir de volta. Não, pior que ele não subiu não, velho. Pronto, agora é só ver se essa tropa chega a tempo aqui. Chegou não. Eu vou tentar pegar o Blue enquanto ela tá lá, velho. Não tem Blue mais. Tentar pegar o Leite, tá vacilando. Tem Blue sim, é bom aqui. Não tem Blue, né? Não tem Blue. Não tem Blue. Não tem Blue. Não tem Blue. É brincadeira um negócio desse, velho. Brincadeira um negócio desse, velho. Me solta, cara. Só pra dar aqui pro outro cara, velho. Ah, graças. Você vai tomar no toro. Ah, não, 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 não. Puta que o pariu. Boa. De volta, de volta, de volta, de volta, de volta. De volta, de volta. Isso, God. Isso, God. Aqui não, BF. Dragon, Dragon. Claro, claro. Bora, mano. Por isso que o Zane é bom pra seguir logo, cara. Já aprendeu a jogar o VG? Às vezes eu tô jogando só um vídeo pra galera, mas não jogando se não for pra gravar. Se eu jogo quando for gravar um vídeo. Não tá instalado aqui, velho. Ontem eu joguei, grava esse vídeo, mas não tô jogando pra valer, tá ligado? Não tô jogando do range, não tô jogando nada. Me solta exatamente, Dijama. Deu vontade de cantar a música lá do... O nome dele vai conseguir isso aqui agora. Me solta, porra. Por que é o nome do cantor, velho? Ficou me segurando, cara. E aquilo lá na minha frente? A state de suporte? Sei lá quem a suporte parece que é, velho. A state de suporte, velho. O BF tá no red, eu vou correndo direto pra lá. Isso pra eu chegar a tempo que ela pegar, velho. Não tá no red. O BF tá pronto. Então, mais creed, não passei assim, não. Pronto. Já estou com três itens, estou. Um inimigo foi derrotado. Rally! Vou pegar o passarinho. Vou pegar o sentinela. Queria apertar o drago, mas acho que não vai dar não ainda, hein, cara. Só com um quarto item pronto, velho. Vou avançar a bot, velho. Posso sair vocês. A bot está com uma tropa do tamanho do capeta lá, velho. Agora eu sou a Lodemo de boa. Jeb está gigante, agora eu já estou, velho. É a nego do Borel, é a nego do Borel, isso aí, isso aí, isso aí. E eu não fiz o mortal? Deixa eu ver. Não, só fez dois itens, eu não, na verdade. Espera aí, dois itens, eu não deve estar meio ruim, hein. Está um, dois. Se o drago surgiu agora, eu vou pegar logo, velho. Não vou para a briga, não. Vou pegar ele aqui. Ajuda a equipe a ficar forte, velho. Corre aí, Kim. Vem, BF. Eita, caralho, velho. Espera aí, você que me segurou, foi? Eita, cabrão, que eu ia atorar esse cara agora, é tanto ódio que eu ia botar nele agora. Eu ia botar, eu ia botar tanto ódio agora no coração em cima desse cara, velho. Opa, não peguei ainda. Ele não está ligado, velho. Espera aí, três caras, velho. Um segurou, rolou lança, os caras, os caras não me mataram, velho. Quase a cana para a Zane, sabe, Jack? Massacre, assassino e ferrão, meu querido. Eita, caralho, que eu ia botar. Eita, caralho, que eu ia botar, velho. Me puxe para você ver. Ralece para mim. Olha o nível da ignorância. Ah, não, me queira, velho. O Kilynn roubou aqui, velho. O Kilynn o quê? O... Tá vendo que eu troco os nomes, velho? Eu sou bugado demais, velho. O Elzo, velho. Eu troco o nome dessas porras toda hora, velho. a ignorância do homem cabrava pegar aqui o red precisa nem do demônio para finalizar esse jogo vem a você que me segurou não foi filho do cabelo que me segura agora velho segura agora é grande cara me segurou o jogo todo eu tô agora me segurando e aí eu deixei o cara pegar aqui né velho para de bater ponte 10 minutos ruim papai tá aí clã se é para subir logo no platina vamos lá para os anos né velho é uma baguncinha com os anos é velho não tem jeito eu quero sair logo dos platina uma uma selva isso aqui cara quero ir logo para o dima preciso dos picos e bans vai imploro pelos picos e bans vai imploro vai acredita em mim o difícil é sair do platina velho sério difícil sair do platina e vamos sair dele logo 7 barra 0 barra 5 a vídeo do game tá aí meu dano causado foi 26.9 não foi tão alto o uso causou mais dano metade participação foi de meia 3.2 e dando sofrido 21.2 foi de bola o uso conseguiu ali bastante assistência 8 assistência 3 que o e não morreu ele conseguiu uma boa pontuação porém a estrela conseguiu ainda mais com a estrela de suporte com o vídeo de dano 6 barra 0 barra 5 nice